O meu nome é Joaquim Pinheiro, assumo a coordenação, este é um projeto de ideias emergentes, que é uma sociedade operativa na área da arte e cultura, tem um coletivo multidisciplinar cidade no Porto, mas que tem centrado a sua ação nos últimos 10 anos na cidade de Guimarães, que é uma cidade de Berço de Portugal e foi captada o Pé de Cultura em 2012, e Guimarães é um território de cultura textual. É ideias emergentes, uma estratégia de interação com a comunidade e a cidade de Guimarães, num território com uma fortíssima tradição e inovação textual, organiza desde 2012 a Context Style, o Bienal da Artista Contemporânea, que tem um âmbito internacional muito forte e desenvolve ao mesmo tempo dinâmicas de interação com a comunidade e o território com forte impacto, através da cultura e da criatividade. Desde a criação da plataforma Magic Carps, em 2017, a Ideias Emergentes e a Bienal Context Style tem desafiado os artistas emergentes dos vários parceiros da plataforma a desenvolverem projetos criativos com as diferentes comunidades deste território, tão rico em memórias, vivências, e ainda o abertam. O Magic Carpets é uma plataforma que agrega vários países europeus. Aqui em Portugal atua num território que é Guimarães e num campo até mais alargado que é a região do Vale do Ave. É um território por excelência de cultura textil. A curadoria ou a temática que se trabalha no Magic Carpets está intrinsecamente relacionada com o textil e mais especificamente aqui nos projetos, há uma linha mais ou menos transversal e contínua, que é trabalhar a identidade e a memória do textil. E é tão importante essa recolha de histórias, de vivências através do storytelling, que também é uma das premissas do projeto Magic Carpets. A afirmação de uma memória e a reativação também de uma memória, quer seja das próprias pessoas ou do lugar que elas habitam ou da forma como entendem esse lugar. É um resgate do passado, é filtrado no presente e há pretensão de uma contaminação do futuro. Tudo isto depois se vai materializar em produção artística. Vêm artistas de fora fazer residências e trabalhar com as comunidades locais. É nessa perspectiva que se cria todo um programa de relação e de conhecimento com essas comunidades e também com o lugar. Os artistas trabalham sempre em conjunto. Não quer dizer que as produções sejam partilhadas, mas o processo de trabalho é sempre partilhado e há uma integração lógica de colaboração ou co-construção da própria comunidade dos projetos. As comunidades estão intimamente relacionadas com aquilo que é este território de cultura textil. Toda a gente já teve ou tem alguma relação com aquilo que é o fazer ou o pensar do textil. E é a perpetuação dessas memórias, dessas experiências, da partilha dessas experiências que se querem trazer também para as materializações e as produções artísticas. E aquilo que percebemos ao longo destes anos é que para haver uma efetividade é preciso que as comunidades sejam trabalhadas de forma sistemática e contínua. Daí a decisão de estarmos a trabalhar desde que começamos em 2019 a trabalhar com a comunidade dos lares de Santa Casa da Misericórdia. E é nesse sentido um trabalho mais continuado que percebemos que a lógica desta ativação, reativação e produção através da memória se tem tornado mais efetiva. O meu nome é António Matos, trabalho na Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, que é uma instituição de solidariedade social e que alberga pessoas idosas que na sua essência são pessoas que trabalharam no textil, trabalharam nos cortumes, trabalharam na agricultura. O artista que está em residência consegue recolher o conhecimento que estas pessoas podem e devem e conseguem transmitir oralmente. Os workshops foram importantes porque, acima de tudo, como também é uma pessoa estranha que vem ao lar, essa pessoa precisa começar a criar uma certa empatia e um certo conhecimento para que o utente que habita nestas respostas sociais consiga-se soltar e transmitir de uma forma mais fluida as suas histórias de vida. O meu artista foi criado em cooperação com a comunidade local, como gerar uma nova vida para os antigos, obsoletos textos que foram recolhidos da comunidade local, e criando uma nova forma de eles. E a segunda parte de isso representa a colaboração de arte que foi criado com a comunidade. Nós estávamos fazendo os workshops juntos, e usamos a indústria do textil, natural treta e algumas técnicas textil, técnicas, such as braving, weaving, crocheting and sewing. Para este projeto, a minha ideia foi trabalhar com a memória e com a história oral dos trabalhadores do têxtil desta região. Era importante para mim que se fixasse e que se sirva de matéria não só do presente, mas para o futuro de percebermos quais são essas memórias que esses trabalhadores guardam no final das suas vidas. Quais foram os seus traumas e as suas felicidades, de certa maneira também. A minha atenção principal era perceber o que foi ser trabalhador nesta região, neste território do Val do Ave, nos últimos 50 anos, porque a maior parte das pessoas que entrevistei tinham à volta de 70 ou 80 anos. Foi muito importante para mim de forma pessoal, não só por uma questão de trabalho, mas por ser uma forma de me poder aproximar das pessoas e que é muitas vezes difícil não tendo um contacto direto. Houve uma transformação real da minha forma de pensar e de me relacionar com estes trabalhadores, com estas pessoas da região. Acho que também de certa forma ajudo, ou seja não só sou eu que estou pedindo coisas acho que de alguma forma também estou a dar ao falar com eles ao lhes perguntar a dar importância à sua vida porque muitas vezes estas memórias não sendo de pessoas que são muito visíveis ou seja, praticamente acabam depois da sua vida estar muito até apagadas da sociedade de lhes dar alguma importância e de percebermos quais eram as suas condições e as suas formas de estar na vida. durante a residência eu desenvolvi dois trabalhos sobre a mesma ideia do conceito do conceito do conceito do nosso surroundings como um processo que nós temos visto a realidade construída a realidade o primeiro trabalho chamado Frames é relacionado com as grids e as barras das windows que separam o espaço interior do exterior este projeto esses Frames que eu desenvolvi aqui são inspirados das Frames das windows da cidade Guimarães eu acho que nós temos de remerir o espaço físico e o espaço mental para reabrir nossas circunções e para ver como os espaços e as coisas são modificadas conforme nossas perspectivas